Cenários futuros para o estado do Rio de Janeiro em 2030. Em 2030, como estará o estado do Rio de Janeiro? Nós somos a Glocal. Movidos pela ideia de que grandes mudanças exigem ação coletiva continuada, contamos com o apoio da Rio's Partners para convidar uma equipe diversa de 50 lideranças de todo o estado do Rio a elaborar cenários de possíveis futuros para o estado e identificar os objetivos de desenvolvimento sustentável prioritários para acelerar a Agenda 2030. Os cenários pensados pela equipe servem como uma poderosa ferramenta para conhecer as diversas realidades e influenciar o futuro na direção que desejamos. Vamos conhecer os quatro cenários futuros para o estado do Rio de Janeiro? O cenário ouriço, a inação leva ao colapso, mas a sociedade fluminense resiste. A corrupção e o crime organizado avançam e a maioria das estruturas do estado entram em decadência. Na contramão do mundo, a dependência do petróleo só aumenta. Serviços públicos deteriorados e desemprego em alta impõem a fome aos mais vulneráveis e pioram as condições de vida da classe média. Sem perspectiva, os jovens são aliciados pelo crime. O novo marco legal do saneamento básico não é cumprido. Baías, praias e lagoas estão poluídas. A situação é de calamidade ambiental. As escolas públicas se tornam espaços de resistência. E mulheres, pessoas negras e jovens são quem lideram esse movimento. Como ouriços com espinhos afiados que os protegem dos predadores, as escolas são lugares protegidos às ameaças do mundo e onde se criam oportunidades concretas de sobrevivência. Uma certeza se mantém. É necessário agirmos agora ou tudo piora. Cenário Lagarta Azul. Transição. No cenário Lagarta Azul, a atuação cívica promove uma transição e algumas coisas começam a dar certo. Uma parcela da sociedade tem conquistas importantes. Mas a estrutura de corrupção e privilégios impede o estado de avançar como um todo. O rio ainda depende do petróleo. Ainda assim, a transição é impulsionada pela economia verde, com o fôlego que vem da renovação da economia do turismo. O novo marco legal do saneamento básico avança parcialmente. Porém, algumas comunidades ainda convivem com o esgoto a céu aberto. Enquanto a Baía de Guanabara recupera parte importante de sua biodiversidade, enchentes e deslizamentos se intensificam. As organizações criminosas continuam fortes e ocupam a maior parte dos territórios, mas perdem espaço econômico e político. Alguns efeitos das desigualdades socioterritoriais e do racismo estrutural são amenizados por políticas de apoio ao empreendedorismo. Assim como a lagarta azul, que se nutre da floresta para ganhar uma nova forma, a sociedade fluminense investe em um caminho de transição, apesar das injustiças que ainda ameaçam o seu futuro. O cenário Boto Cinza, um pacto intersetorial em torno dos objetivos de desenvolvimento sustentável, impulsiona a transformação. A sociedade fluminense adere aos ODS. Mesmo com sérias resistências, os royalties do petróleo são investidos em ações estruturantes para o desenvolvimento sustentável. O Rio encontra um caminho próspero, que parte da economia verde e circular, contemplando regiões metropolitanas, pequenos municípios e áreas rurais. A Baía de Guanabara, 90% despoluída, impulsiona o turismo sustentável. Líderes religiosos contribuem para que a sociedade esteja mais sensibilizada para os direitos humanos e a cultura de paz. Assim, as organizações criminosas perdem espaço, mesmo persistindo nos territórios. Políticas e programas de segurança alimentar e nutricional são impulsionadas e o Estado está prestes a ficar abaixo do marcador do mapa da fome. Assim como os Boto Cinza, que migram entre as baías, os fluminenses se movimentam em conjunto, mirando um horizonte mais igualitário e próspero. No cenário Abelha-Uruçu, novos modelos de sociedade ganham força e as comunidades fazem um novo mundo acontecer. O Estado é transformado por inovações emergentes. Elas surgem de maneira descentralizada e espontânea, em resposta aos desastres climáticos. As comunidades adotam indicadores de felicidade e bem-estar e a vida cultural, econômica, política e ambiental se regeneram intensamente. Completamente despoluída, a Baía de Guanabara se torna um grande vetor para os negócios sustentáveis. A sociedade está menos tolerante à cultura de violência e as forças de segurança investem em prevenção e inteligência, desarticulando organizações criminosas. Ações afirmativas contribuem para uma maior distribuição de renda para mulheres e para pessoas negras e pardas. Mas se, por um lado, as pessoas começam a adotar novas práticas e comportamentos, há grupos resistentes acirrando a polarização, o negacionismo e o fundamentalismo religioso. Assim como uma coméia de Urussuz, existe uma inteligência que organiza as comunidades e inicia um caminho sem volta para a regeneração. Qual dos cenários você deseja e qual gostaria de evitar? Eles não são previsões nem desejos do grupo de fluminenses convidados a construí-los, mas sim hipóteses plausíveis sobre o futuro. Refletindo coletivamente sobre o presente, eles buscam expressar possibilidades, desafios, alertas e riscos do que poderia acontecer. Porque considerar futuros possíveis gera ideias práticas sobre o que é preciso fazer hoje para evitar o indesejado e construir o futuro que queremos. Essa construção só será feita com a colaboração dos mais diversos grupos da sociedade. Para alavancar a transformação, a equipe de cenários identificou cinco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os cinco ODS priorizados para o Rio terão maior impacto nos outros objetivos e maior potencial para contribuir para a materialização dos cenários desejados. Te convidamos a conhecer e dialogar sobre esses cenários, explorar possibilidades e construir juntos os caminhos para o Rio que queremos até 2030. Realização Global Experience e Rio's Partners Segura Goal Ovo Do 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 Obrigado.